A Lemolan da Afonso Pena tem a qualidade em atendimento que você já conhece. Além de um amplo estacionamento, salas de depilação decoradas e climatizadas, ceras exclusivas feitas com muito carinho para não agredir sua pele, materiais descartáveis, preços especiais e a melhor equipe para lhe atender. A Lemolan faz tudo para que você fique cada dia mais bonita. Lojas Nabarão, Rodolfo Josepinho, Marrakesh e Afonso Pena. A Lemolan da Afonso Pena.